Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo hoje. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Eu quero começar a fazer um negócio lá no meu quarto, vou mostrar pra vocês pra ver se vai dar certo. Inclusive é o lado que vocês ainda não viram, o que a gente fez por lá. E outra coisa também, hoje eu vou visitar a minha neta. Então nesse vídeo aqui, possivelmente vocês vão ver algumas partes aí que eu vou mostrar pra vocês. Não vou gravar tudo no mesmo dia, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se já gosta, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vem pro vídeo. Antes de eu ir lá visitar a minha neta, vou abrir com vocês um pacote que acabou de chegar. O André que comprou pra mim, na verdade, né? Esse aqui, gente, é baratinho, vamos lá na Shopee. Mas como eu queria fazer alguns testes pra vocês, eu vou comprar. Vou tirar essa cadeira daqui, porque sempre que a gente vai abrir um pacote, fica atrapalhando. Sabe aquelas maquininhas de tuner que tá na moda aí, o pessoal tá fazendo? Então, eu queria fazer alguns biscoitinhos, algumas bolachinhas fit, sabe? E tem dele baratinho na Shopee. Você encontra até de 69 reais. Ó. O que é, quando você compra, pelo que eu tava vendo lá, né? Não vem a cor exatamente que você quer. Pode vir preto, pode vir branco. O meu veio? O branco. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá duro de cheiro. Nossa. Nossa, tá colado. Nossa. Conseguimos. Segue o baile. Deixa eu mostrar pra vocês. É pequenininho, gente. E não é de marca, não. Nem tem marca. Tem marca aí na caixa? Não, né? Não é nem de marca. Pra vocês verem, que é um produto muito simples. Ah, ele tava com a etiqueta. Eles tiraram a etiqueta, eu acho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É assim. Aí, quando eu for usar, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aparentemente, parece ser um... Um produtinho que o pessoal tem gostado. Pelo que eu li lá. O acabamento não é lá aquelas coisas todas, não. Mas como eu falei pra vocês, pelo valor, né, gente? É... Tá ótimo. Vamos fazer o teste. Fazer uns biscoitinhos. Tava pensando também, né? Na época que a pérola já estiver comendo biscoitinho, bolinho, essas coisas, isso também fica bem legal, né? E Pamela também falou que quando for fazer o necessário de pérola, ela vai tentar fazer uns biscoitinhos, aqueles bolinhos, ou até mesmo o donut, né? É... Com recheio. Recheio, não. Com cobertura. Aí, se a gente for fazer, eu mostro pra vocês. Aí tem o... O manual, né? Nossa, a letra é muito miudinha. Aí quando eu for fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou deixar só fora da caixa, não vou botar lá de novo. Ah, e tem que ligar o produto também, pra ver se tá funcionando. Quando eu for usar, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Bora lá. Ó, esse aqui chegou, gente, já tem um tempo. Ainda não abri, não usei. Eu usei, foi o balde. O balde eu usei. Cara, eu achei esse balde aqui muito bom. Muito útil. Eu não sei pronunciar a marca corretamente, tá? Eu vou falar. Acho que é Power Made. Eu acho que é isso. Power Made. Hã? Power Made? Acho que é Power Made. Power Made, o André falou. Chegou na portaria pra gente. Então, eu vou começar aqui, ó. Essa escovinha. Gente, eu achei esse mope muito legal, diferente, mas... Veio de Itaipava. Nossa, que legal. Eles enviaram uma cartinha pra mim. Aí eles contam que só um grupo especializado em desenvolver produtos, com artigos pra cama, mesa, banho, decoração. E trouxe a marca Power Made, que é a que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? E é composta por produtos direcionados às tarefas domésticas. Como eu te acompanho com muito carinho, estamos enviando alguns itens pra você testar. Esperamos que se surpreenda com as novidades. Obrigada, camisa. Com certeza. Vou dar uma olhadinha aqui já, tá? Já olhei, na verdade, né? Mas não cheguei a abrir de fato, né? Olha que legal, gente. Esse mope aqui, realmente, me surpreendeu. Você sabe que tem um tempão que eu não uso o mope, né? Esse aqui é uma linha totalmente diferente. Ó, vou montar. Aqui é pra gente travar pra poder girar, né? Fazer a função lá de girar. Esse balde veio assim. E esse aqui veio com essa parte aqui giratória. Com material super diferente, ó. Aí veio também essa escova. Veio esse frasco aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Acho que é pra travar alguma coisa ali no balde. Veio o pano de chão. Olha o tamanho. E veio uma esponja. E veio o balde, que inclusive tá até com sabor de pó. Gente, eu tô amando esse balde. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é muito forte. Ele tem um material muito forte. E quando eu coloco roupa aqui, pra esfregar alguma coisa, ele não fecha que nem alguns outros que eu já tive. Ele é muito forte. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Compacto. E a gente pode guardar debaixo do mope sem ocupar espaço. Eu amei esse daqui, dou zona dessa. Gostei muito. A gente precisa ler o manual pra ver como é que funciona, né? Ó, já descobri. Aqui, na parte de trás, ele tem esse furo que entra essa borrachinha aqui, ó, tá? Pra você fechar e facilitar o escoamento da água. Então, você precisa enfiar ela aqui dentro. Deixar ela travadinha aqui. Ela já podia vir assim, né? E aqui, ó. Nessa parte de trás, você engata esse balde aqui nesse ganchinho que tem aqui, ó. Você monta ele assim, pra você fazer a limpeza, né? Do teu piso e tal. E aqui, como eu falei, vocês colocam a vassourinha, né? Na água. E aqui, logo, vocês secam ela. Se precisar, sabãozinho ou produtinho que vocês estão usando é nesse frasco aqui. Então, achei muito legal. Pra guardar, é muito fácil, muito simples, né? Vem aqui, ó. E guarda aqui dentro, ó. Não precisa ser dois baldes pra guardar. Um só. Achei muito bom. Um outro produto que chegou pra mim também, eu nem sei quem mandou, gente. Porque essa aqui não veio nada. Não veio nada escrito. Esse liquidificador portátil. Eu amei ele. Já usei duas vezes. Mas eu não sei quem enviou. E veio da China, tá? E aí veio com, ó, esse cabo, né? Pra carregar o canudo dele, tá? E o manual. Olha, ele é... Gente, ele é muito lindinho, ó. Pra colocar o meu Zway. Olha que maravilhoso. Você coloca o produto aqui, depois encaixa o copo, né? E liga. Aí veio o canudo. Pra depois, quando você acabar de bater, você enfiar o canudo aqui, ó. Muito legal. Ou você também pode beber assim, direto. Sem colocar o canudo. O canudo é de silicone. Achei muito top também. Aí, como eu falei pra vocês, veio o... O cabo, né? Pra carregar. Você pode colocar no carregador do seu celular. E o manual. Muito bonitinho, gente. Olha. Tem 380 ml. Até vi uns vídeos de como funciona. Né? Ele tem que tá travado aqui, ó. Certinho. Fechado. Aí você vai colocar seu líquido e tal. Ligar pra fazer o uso e tal. E o legal é que ele carrega. E você pode levar pra rua. Agora que eu já mostrei pra vocês o que chegou. Vou dar um pulinho lá pra minha neta, gente. Meu coraçãozinho tá doendo de tanta saudade. Vou lá curtir a Tati com ela. E depois eu volto com vocês nesse mesmo vídeo. Pra gente continuar aqui. Pra mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar por aqui. Até já. Eu vou fazer o seguinte. E vocês vão concordar. Como eu vou lá pra fã agora. E vou... Ver minha netinha. Vocês sabem que eu tenho o aspirador da extratora. E eu passo pano com ele, né? Então, como eu já tive vários mops e dei pra Pâmela, pra minha mãe, enfim. Esse aqui eu vou dar pra Pâmela também. Eu tenho certeza que ela vai usar mais do que eu. E ela mostra lá. Quando ela for mostrar, eu pedi pra ela marcar a marca. Ela também é blogueira, né? E tal. Sempre tá postando. Imposta com muito carinho. E eu tenho certeza que ela vai fazer mais uso do que eu. Agora, o balde, o pano, o negócio. Eu vou ficar porque eu gostei muito. E eu com certeza vou usar. Mas esse aqui eu não vou usar, gente. No meu dia a dia, né? Porque, primeiro, que eu não tenho onde guardar esse balde. E, segundo, que eu uso a extratora. Vocês sabem, né? A extratora é maravilhosa. Então, por isso que eu vou apresentear ela. Porque ela vai usar e vai continuar postando lá e marcando marca. E olha quem veio passear com a nenéca. Oi, gente. Ai, vim olhar. Nossa, tá saudade da netinha, né? Essa princesa é gostosa. Tá muito gostosa. Passeamos na plaça. Viemos dar uma volta com vovó, né, meu amor? Agora ela tá sentadinha assim, né? Já fica até mais gostoso. É. Tava olhando tudo. Já, tá inclinando. Só anda com os pezinhos aqui, ó, gente. Ó. Tá muito fofa mesmo. Estamos andando aqui no condomínio. Isso. Dedé foi resolver algumas coisas e depois volta, né? Isso aí. A aproveitou e já me deixou aqui. Caminho, é pertinho de casa. É verdade. Tô vendo que saudade da princesa. Bora continuar andando, filha? Vamos, vamos passear mais, vamos. Bora lá. Vamos, tá fresquinho, né? Tá, tá fresquinho. Bora. Já estamos em outro dia aqui, gente. Eu fui na Pan. Fiquei lá até a noite. Vocês não acreditam que eu esqueci de filmar pra vocês? Olha, tô cabendo todo bagunçado. Repara não, gente. Esqueci de filmar pra vocês a pérola. Eu fui tão curtir o momento. Vocês também passam por isso? Que vocês esquecem das redes sociais? Esquecem de gravar ou tirar uma foto? Eu sei que isso é muito legal, porque a gente resiste naquele momento e tal. Só que eu esqueci. Eu fui lá e fiquei tanto, assim, brincando com ela, sabe? Vendo cada coisinha, assim, nova que ela aprendeu. E dá uma alegria no coração, né? Quando eu vou lá, nossa, eu esqueço da vida. E esqueci de filmar pra vocês. Quando ela gravou, né? Pro canal dela, um pedacinho de eu empurrar no carrinho da pérola. Nem passou pela minha cabeça de gravar. Eu fui tão curtir o momento. Eu peço até desculpa, viu? Eu sei que vocês vão ver a pérola aqui no canal. Mas não gravei dessa vez. Eu prometo que da próxima vez eu vou gravar. Tá bom? Vocês sabem que estamos na semana do meu aniversário. Eu falei pra vocês que eu não ia fazer nada. Mas não consigo também ficar parada de vez, né? Inclusive, gente, a casa tá toda arrumadinha. Tá tudo impecável. Acabei de fazer almoço ainda agora, ó. Deixei tampadinho ali, porque eu tô esperando esfriar pra guardar na geladeira. E aí, eu falei assim, ah, me deu vontade de mexer lá nas coisas, né? Nos armários, enfim. Vocês sabem que eu tô separando um monte de coisa pra minha mãe. E aí, eu vou mostrar pra vocês ela um pouquinho da nossa bagunça, né? Nossa vida real. É isso aí. Aqui nesse corredor, a gente tem essa sapateira, né? Que não tem aonde colocar. Na outra casa, tinha, né? Ficava no corredor. Quem se lembra daquela casa que a gente morava? Que era cheia de escada, né? Ficava ótimo ali onde tava. Mas aqui, eu não conseguia ainda um lugar pra colocar. E a gente precisa guardar os sapatos, gente. Tô sem água. O que que eu falei pra vocês, ó? E aí, eu vou dar uma limpeza. Vou tirar alguns sapatos que a gente não vai usar mais. Minha mãe, ela faz uma seleção. Olha, gente. Sapato que eu não uso já há séculos. Eu adoro sapatilha, assim. Quem sabe, quem sente dor no pé, na perna, vai entender, né? Aí, eu vou tirar... Minha mãe sempre doa pra igreja, sabe? Os sapatos estão todos bons, não tão ruins. Só tô sem um tempão sem usar. Aí, a gente vai tirar... Eu vou tirar alguns aqui, incluindo sandália de dedo. Pra levar pra igreja. Tem sapato do André que esse sapato tá bom. Eu vou até aproveitar pra fazer uma limpeza e queria envelopar esse imóvel aqui. Na verdade, eu queria dar uma cara aqui pra esse corredor. Como a gente não tem o que fazer com ele agora, onde colocar, eu acho que, tipo, envelopar, pelo menos, fica diferente, né? Dá uma alegria. Vou ver tudo branco. Tem sandália do Matheus que precisa lavar. Tem muitas coisas também que tá com poeira. Vou colocar essa sandalinha também. Tá bom. Como eu falei pra vocês, minha mãe tá com visita lá, né? E minha mãe, ela anda tão... Acho que ela anda tão ocupada com a visita que eu ainda nem fui lá pra levar os negócios que eu queria. Esse tênisinho a gente andava muito lá na praia. Quem se lembra, gente? Ai, Jamalho. O meu... Acho que ele é ver... Ux, ele furou. Esse sapato também eu vou tirar pra levar. Esse aqui também eu vou tirar pra levar. Esse tá... Esse aqui não. Esse aqui tá descascado. Esse aqui já não serve, ó. Tá descascando aqui, ó. Esse aqui também tá descascando. E tá sujo, hein? Desde quando a gente se mudou... Ó, tem que falar a verdade, né? A gente é sincero, você sabe. Desde quando a gente se mudou, fez essas obras todas, a gente não mexeu aqui pra ficar tirando e colocando sapato. Só tem sapato aqui muito antigo. Esse também eu vou jogar fora, que ele rasgou aqui. Eu lembro que eu passei no meio fio, ó. Aí puxou aqui. Aí eu vou botar fora por conta disso. Dava certinho pra uma outra pessoa usar, né, gente? Ele não tava ruim nem nada. Ele tá bonzinho. Mas tá puxado o fio ali. Aí não sai, né? Esse aqui também... Esse aqui dá pra dar. Não precisa botar fora. Esse aqui eu uso ele. Ele tá até amassadinho, mas eu uso bastante esse aqui. Mas também eu vou dar. Esses aqui eu amo. Esses aqui eu uso bastante, ó. Esse aqui foi o que o Matheus me deu agora no Natal. Ainda nem usei, ó. Novinho. Esse aqui... Eu também uso. O ruim é ter que prender isso aqui, ó. Na canela. Não gosto muito, mas eu gosto de sapato. Enfim. Aí eu vou usar também. E esse aqui eu adoro usar. Só que com o tempo que a gente... Que eu fico calçado com ele. Eu sinto meu pé esquentar muito, né? Pela estrutura que ele tem dentro. No calor eu me sinto um pouco comandada. No frio eu uso de boa, sabe? Mas eu acho que ele esquenta muito por dentro. Mas ele é muito bom também. Esse aqui eu sou apaixonada. Esse aqui é da Mr. Cat. E eu uso muito esse aqui. Gosto bastante. E tem esse outro aqui. Bom, agora... Só vou deixar os sapatos que tem. Vou limpar... Todas essas partes aqui. E possivelmente... Vou dar uma envelopada nesse móvel. Só pra tirar essa cara de branco. Tem coisas aqui em casa que agora estão tão branco, tão branco. Que tipo, eu quero vida, sabe? Eu quero cor, quero alegria. Até pra clicar pra vocês, ó. Tá vendo? Você vê que é tão branco, ó. Que fica tentando puxar a imagem. Tá vendo, ó? Porque não tem cor, não tem vida, ó. Aí se eu boto no sapato, puxa. Branco com branco não tem, assim, tanta... Nossa, que legal, né? Então por isso que a gente queria também fazer alguma coisa nessa parede aqui. Colocar um quadro. Aí a gente mostra pra vocês. Queria fazer alguma coisa que fosse tipo gringo, sabe? Colocar uma... Um tampo amadeirado aqui em cima. E colocar o móvel de uma outra cor. Eu acho que vai ficar muito bom. Ali vocês estão vendo o... O meu hotel ali na porta de Matheus. Porque a gente ainda tá sem aquele ganchinho. A gente tem dele. Só que nessa mudança toda... Eu não sei onde tá aqueles ganchinhos. Que a gente tinha quando morava no apartamento. A gente comprou pra botar em várias portas, né? Porque lá ventava muito pra não bater. Aqui também venta demais por ser perto da praia. E aí a gente precisa prender as portas. Como a gente não sabe onde tá aqueles ganchos. A gente tá deixando assim. Com alguma coisa na porta. Enfim, se aí demorar muito mais. E a gente não achar. Essas caixas que a gente ainda vai abrir. Aí a gente vai comprar um pra colocar ali. Mas enquanto a gente só não sabe onde tá. Por enquanto a gente não comprou não. Pra não gastar dinheiro e ficar com coisa sobrando, né? Mas enfim. Tá precisando de um ganchinho ali na porta pra prender, ó. Tá segurando com o meu halter. Olha, quem se lembra desse carrinho bar? Ele tá por aqui. Já separei, tirei um monte de coisa de cama ali, ó. Capa de almofada, manta. Tirei bastante coisa. Aquilo ali também. Falei pra vocês que ontem eu levei os edredom. Aqui tava cheio de edredom, ó. Tinha uns quatro edredom aqui. Eu levei pra Pamela, tá? E ainda sobrou algumas coisinhas que eu vou olhar. Tudo que eu não tô... Que eu tô separando, eu tô colocando aqui. Aí eu tiro, tiro da passagem só pra gente poder passar. Mas aqui fica mais fácil pra eu pegar e me organizar e saber que as coisas vão, né? Agora eu vou limpar aqui, como eu mostrei pra vocês, tá? Agora eu voltei aqui, ó, com o cloro. Porque deve ter um mofo aí dentro, né? Eu até pouco não deixo. Dois paninhos e o paninho que eu mostrei pra vocês que veio da marca. E trouxe um isofalme pra tirar as bactérias. Aqui eu fiz um whey de cookies pra mim. Muito bom. Ele tem um negocinho dentro assim, porque ele é de cookies. Ai, que delícia. Acho que eu vou começar por cima, que aí a sujeira de cima vai caindo pra baixo. Ó, consegue ver aqui, ó, a poeira? Poeira. Desde quando a gente se mudou, a gente não limpou ainda. Eu vou fazer a limpeza agora. Eu vou fazer a limpeza agora. Eu vou fazer a limpeza agora. Já passei o cloro primeiro. Agora eu vou passar o isofalme. E depois, gente, pra envelopar, eu vou desparafusar aqui, ó. Eu nem sei. Se desparafusar aqui só sai. Mas que não. Eu vou ver. Não tenho certeza. Mas eu acho que vou ter que enfiar uma chave por aqui pra desparafusar lá embaixo. Aí vocês perguntam. Ah, Viviane, por que que você só envelopa, envelopa, envelopa? Porque não precisa comprar outra, gente. Tá novo. A gente simplesmente quer dar uma cara nova pra algo que a gente já tem. Não precisa tudo ficar gastando dinheiro pra poder ter um novo, não. Mas a gente sempre, a gente sempre apoia assim. Mas não precisa comprar outra. Ele tá novinho. Só quero sair um pouquinho da cara, da cara branca dele, sabe? Eu sempre gostei muito de branco, vocês sabem. Eu sempre fui apaixonada. Mas nem tudo na vida a gente fica com... Como é que você fala? Tem horas que a gente precisa trocar algumas coisas, sabe? Tem horas que a gente decide ter outras cores, né? Eu sempre falei assim. Primeiro, quando eu comecei no Instagram, eu comecei muito na vibe preto e branco. Porque tava muito na moda e tudo que eu queria era preto e branco. Tinha que ter alguma coisa de branca com bolinha preta, com uma lista preta, com alguma coisa assim. Minha casa toda era assim. Antes disso, eu era muito colorida. Gente, eu era... Minha casa era um arco-íris, sério. Minha cama, então, nossa, tinha muita almofada de... De bichinho, de... De cookies, sabe? De donuts, né? Tinha muitas essas coisas no meu quarto. Casal. Quarto de casal. Quem me acompanha desde o comecinho do canal sabe e lembra disso. Mas... Aí quando eu morava na pequena casa, eu tô indo do preto e branco. Comecei a trocar de ideia sobre as cores. Quando eu renovei lá na pequena casa, eu botei tudo muito claro, cinza clarinho. Aí já troquei de novo de ideia sobre as cores que eu mais gostava ou que eu queria naquele momento. E tudo bem, a gente sempre trocar de ideia por algo, né? Trocar a cor da casa, trocar a cor dos imóveis, né? Sem precisar ficar gastando dinheiro. Ah, quero trocar de moto, de cor, de móvel. Troca só, envelopa. Não precisa comprar novo, né? E a gente... Aí a gente mudou lá na pequena casa. Deixou tudo clarinho, tudo bonitinho. Continuou aí com as mesmas cores no apartamento. Aqui também tô continuando com as mesmas cores, só que com um pouquinho mais pro cinza. Aqui eu tô deixando... Não se pode pegar o produto e deixar assim. Vocês querem, pegam pela tampa, eu tô derramando. Aqui eu tô puxando um pouquinho mais pra outras cores, sendo clara ainda, tá? Mas... É isso, a nossa vida teve inconstante mudanças. Uma hora a gente quer de um jeito, outra hora a gente quer de outro. E é tão bom mudar, né? É tão bom você ter novas ideias. E cada hora que eu troco um móvel de lugar, uma cor de um móvel, parece que eu me mudei. A sensação de ter algo novo é muito gostoso. Eu adorava... Hoje em dia eu não faço isso. Mas antigamente, toda vez que eu dava uma faxina na casa... Sabe o que eu fazia? Eu virava os móveis todinho. Botava a cama em outra ponta, botava o guarda-roupa em outro lugar. O sofá também virava. As TVs antigamente não eram presas assim na parede. Hoje era tudo em cima do rack. Quem se lembra? Não é estante, né? Era muito estante antigamente. E aí a gente poderia virar os móveis. Nossa, eu e minha mãe, a gente amava fazer aquilo. Quem dessa época também gostava de virar os móveis? Tem gente que não gostava não. Mas toda vez que eu fazia isso, eu sentia que eu tinha me mudado. Eu sentia que eu estava em uma casa nova. Acho que é por isso que eu gosto tanto de mudar. Estar em outro lugar sempre. Sabe? Mas é gostoso você ter novas ideias. Você fazer diferente. É muito gostoso isso. Vou dar um outro exemplo. Quando você corta o cabelo. Ou quando você pinta o seu cabelo. Que teu rosto muda. Você não gosta? É a mesma coisa. Quando a gente muda alguma coisa na casa. É como se a gente estivesse mudando na gente também. A gente sente. Nossa, como ficou diferente. Eu amei. É a mesma coisa. O mesmo sentimento. Já passei lisoforme. Eu não vou passar lustramóveis aqui. Porque eu quero me loupar. Possivelmente lustramóveis podem impedir a adesivação. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Agora eu só vou limpar por fora. E vou tentar tirar essa parte daqui. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Vou tapar. Para não correr o ispo derramar de novo. Ó, já bebi meu meio. Vou lá para minha garrafa. E deixei um pedacinho de chocolate. Infelizmente aqui esse espaço é muito pequeno. Não tem como eu colocar vocês em outro ângulo. A não ser assim. Mas eu vou filmar tudo. Vou fazer só uma parte. Negócio tão simples, né, gente? Aqui. Compensado. Aí como está sem o travador, eu passo direto. Mas é um negócio muito simples. E eu vou envelopar essa frente aqui, né? Na verdade, desse lado aqui. E essa parte aqui de dentro, não. E depois eu vou envelopar essa lateral aqui todinha. Essa parte aqui do meio também. Não é mais preciso que eu vou tirar todas essas portas. E eu vou numerar elas. Não é nem porta, né? Sei lá. Essa frente aqui eu vou numerar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para depois não vão desencontrar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já desmontei todas as partes. Gente, é muito, muito, muito frágil, né? Muito frágil. Todo de plástico. Essa parte aqui. Aqui é compensado, né? Ó. E a frente, vocês estão vendo que é aquela ali. E a parte maior é essa daqui. Tem nada de marca sapateira. Nem sei se ainda está mil e pouco. Enfim. Acho que foi mil, mil e um pouquinho. Um negócio assim. Não me lembro. E é da Tocstock. Agora eu vou envelopar só para dar uma carinha mais nova, né? Uma carinha de chá com cor. Queria fazer alguma coisa que fosse meio gringo, né? Já falei para vocês. Que eu já vi algumas inspirações, né? Dos irmãos à obra. E também alguns Instagrams também que são legais. E cinza aqui com tampa amadeirada. Acho que deve ficar bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar. Vocês piscaram. Deixa eu vir para a sombra, gente. Vocês piscaram. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Vim trazer umas coisas para ela. O carro está cheio. E é isso. Eu falei para vocês que eu estou desapegando. Estou desapegando. A gente nem... Botei qualquer roupa. Pentei o cabelo de qualquer jeito. E bora. Né, amor? Isso aí. Bora desvaziar esse carro. Olha, gente. Olha o carro. Está cheio. Está lotado. Até aquelas caixas organizadoras brancas também trouxeram. E olha quem chegou ali. Minha irmã e meu cunhado. Olha o meu amigo, cara. Entendeu? E se deu algum vazamentozinho, você descobriu logo. Ok. Que foi... Está interno. E quando você chegar a ver, está com o aparelho todo estourado. Oi, Jair, Uso. Dá tchau para o pessoal. Tchau, tchau. O pessoal está com saudade de vocês. Léo. Léo tem um pouco aqui no balancado. Aí a Andrea também está aqui. Está batendo papo todo mundo. A gente veio trazer as coisas para a minha mãe. Como eu mostrei para vocês, ó. Está lotado aqui o tapete. Um monte de coisa. Aqui deixa eu mostrar para vocês, gente. A sala da minha mãe. Trocou o piso, como eu falei para vocês. Colocou esse piso claro. Ficou muito bonito. O sofá dela ainda está aqui forradinho. Até ela comprou uma manta. Quase da cor do sofá, ó. Para manter ele forradinho. Que lindo, né? Minha mãe ama planta, gente. Olha. Ela já mexeu, obviamente, em muitas coisas, né? Desde quando a gente fez a transformação. Ela foi mexendo do jeitinho dela e deixou tudo muito bonito. Pintou de novo. Tirou o papel de parede que a gente tinha colocado. Trocou o piso. O buffet que estava lá, ela trouxe para cá. E eu achei que ficou lindo demais. Ó. Aqui o quartinho dela, ó. Ó. Ela mexeu. Lembra do banheiro que tinha ali? Ela colocou para cá o banheiro. Tem luz no banheiro? Será? Não sei onde acende. Não sei onde acende, gente. A luz. Deixa eu ver. Não sei onde acende. Eu ia mostrar para vocês o banheiro, ó. Mas não dá para mostrar. Ó. Aí, a entrada do banheiro era ali, né? Ela deixou o banheiro que era ali para entrar por lá. E aproveitou o banheiro que tinha aqui na sala. E pegou esse banheiro para ela. Mas o quarto ainda continua do mesmo jeito. A cabeceira da cama está ali no cantinho. Os abajur que eu dei para ela também. Ela está usando. Esse lado que ela já colocou outras coisas. Colocou roupa. Ela vai ajeitando do jeitinho dela, né? Ó. O espelho. Ó. Estou com a mesma blusa que eu fui lá ver Pérola. Aqui está a sala. A sala de TV também. Que adora ficar aqui, ó. Vendo os programas que ela gosta de criança, ó. Ela fez uma... Acho que ela fez... Ela e Jairos fez essa mesinha de centro. Usou vinil, ó. Colocou aquela cristaleira ali, ó. Lembra da cristaleira? Ficou muito boa. Aqui as plantinhas dela, ó. Ó. Gente, ela tem muita planta. Ela tem muita... Tem muita hortaliça. Tem bastante coisa. Isso é o sonho da minha mãe, né mãe? Plantas, hortaliça, essas coisas. Minha mãe ama demais. Agora eu mesmo plantei um bocado de salsa. Mas não tô... Até eu ainda não tô planteando. Mas aqui, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, está tudo bem. Graças a Deus. Um beijo pra vocês e obrigada aí por tudo. É isso aí. Tá lindo. Tô falando pro pessoal que tá lindo o seu piso. Nossa, maravilhoso. Muito lindo. Deixa eu voltar a mostrar aqui rapidinho, ó. Ó. Coisa mais... Mais fofa, gente. Parece plantas até de plástico. De tão lindas que são. De tão perfeitas. Minha mãe tem um amor tão grande por cuidar dessas plantas. Vai até lá embaixo de planta, ó. Tá muito linda. Mãe, não parece de plástico? De tão perfeitas que são... Nossa, muito linda. Não tá maltratada. Ah, não tá não. Essa, que linda. Olha essa daqui, ó. Que perfeição, gente. Olha essa daqui, ó. Olha essa daqui, ó. Todas lindas. Lindas, lindas, lindas. Quem dera se lá em casa tivesse um espaço desse com uma área tão ventilada e fresca pras plantas. Lá só bate sol direto. Ah, não. Vou mostrar. Tá bagunçado, gente. Ela me pegou de surpresa com a carta toda. Não, pegou não. Não tá bagunçado, não. Porque ela tá com visita. A visita ficou aqui no quarto, né? Que é a irmã de Cici, nossa prima, né? Minha sebrinha. Que ela veio fazer uma cirurgia e ficou aqui. Isso. Aí ela tá usando esse quarto aqui, ó. Aquele guarda-roupa. Era meu, né, amor? Mãe. Era meu esse guarda-roupa, ó. Veio pra cá. E aqui uma coisa que não tinha é esse banheiro, ó. Ela fez o banheiro aqui porque esse banheiro era o acesso do quarto dela. Ela fechou lá e fez aqui, ó. Ficou muito, muito bom. Aí agora tem um quarto que é uma suíte. Deixa eu ligar aqui. Aqui nessa janela aqui, gente, ela também fez outra área com mais um banheiro. Ficou muito bom. Então, amei. Olha, gente. Olha esse piso. Coisa linda. A estante dela também valorizou bastante aqui. Ficou bonita ainda? Ficou linda. Também amei. E o buffet Lava Sala ficou incrível também. Outra coisa que ela fez aqui, que a gente não chegou a mostrar pra vocês, é que ela tinha essa pia. Então, ela trocou pela mesma cor de pia, né, mãe? É. Só que agora o material é mais novo, não tá poroso nem nada. Não falta ainda. Isso. Isso aí. Uma coisa de cada vez. Isso aí. E outra coisa também que ela fez foi colocar um L, que não tinha aqui. Era só a pia assim, né, mãe? Uhum. E acho que a pia não era na janela, não. Era aqui. É. Era aqui. Aí ela transferiu pra lá, pra lavar a louça mais fresca. Eu amei. Ficou top demais. Vitória. Uhum. Uhum. Vou puxar aqui. Essa é a visita da minha mãe. É a irmã da minha prima. Oi. Tudo bom? Tudo. Daniela. Ela assiste todos os vídeos. É, tô amando. Parabéns. Obrigada. É uma prima da Bahia, né? Isso. Da Bahia. Teixeira de Freida. É. Quem for de Teixeira de Freida, dá um oi aí, ó. É. Essa é minha irmã, que você já conhece. Ela não gosta muito de aparecer, não. Não gosto, não. Gente, agora eu mudei meu cabelo. Meu cabelo é cacheado, é porque tá preso. Depois, no próximo, eu mostro pra vocês como é que ficou essa transição aí, gente. Eu continuo amendo mais um cabelo. Meus cabelos. Pareceu várias vezes lá em casa. Só que ela é mais tímida. É, mais tímida. Deixa eu mostrar pra vocês essa área aqui também, gente, que ficou muito, muito boa. Minha mãe... Olha, minha mãe botou uma cortinazinha aqui. Vocês não... Acho que eu não conhecia essa parte. Ela botou uma cortina aqui. Ela ainda tá em obra, né, mãe? Tá arrumando ainda. Tá arrumando ainda. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa área aqui. Olha que bonito. Não tá nada pronto ainda, não. Eu que tô ansiosa... Eu sou ansiosa. Aí eu já boto as coisas aí. Ainda tá faltando botar... Terminar aqui. É Jair que tá fazendo tudo com calma, gente. É que nem a gente lá em casa. A gente começou a fazer. Aí vai fazendo aos poucos. Jair que tá fazendo aos poucos. Jair que é a mesma coisa, olha. Mas ficou top demais. Eu amei. Aí como eu sou ansiosa, eu vou logo botar um... Aí pra ele terminar eu tiro. Depois eu boto. Ah, mas é assim mesmo. Esse banheiro aqui também. Eu também sou assim lá em casa, mãe. A Andrea nem terminou. Já tô colocando as coisas no lugar pra ver como é que vai ficar. Isso aqui é uma... Era uma área que... Um corredor que ninguém vinha aqui. Anos e anos e anos ninguém vinha aqui. Aqui não tinha piso. Não tinha nada disso, gente. Era aberto também. Isso era aberto. Até uma vez a gente falou no vídeo que ele ia fazer isso aqui há muito tempo. Quando você tava transformando. Isso, é verdade. Agora chegou a ver. E ela tá fazendo aos poucos. Jair está fazendo aos poucos. E ela também bota a mão na massa pra ajudar e tudo mais. Ficou maravilhoso com as plantas aqui. E virando pra cá, gente, olha. Um outro banheiro de acesso. Eu amei. Porque, né? Você não precisa entrar na área reservada. Não precisa entrar nos quartos. Exatamente. Os banheiros todos a gente jogou pro quarto. Isso aí. Aí fez mais esse aqui. Nós estamos terminando ainda. Vamos mudar a pia ainda. Que é provisória. E vai ficar bonitinho. Vai ficar botar a porta. Já tá lindo. Tô amando. Nossa, esse espelho é antigo lá da pequena casa. Não. Não, o espelho não. Era um relógio. Era um relógio. Eu transformei o espelho. Esse vidro foi uma tampa de uma caixa. Uma caixa que tinha esse vidro em cima. Ah, eu lembro. Eu lembro. E essa aqui, gente, era um relógio. No espelho. Ficou ótimo. Eu amei. Aí, o banheiro tá ventilado lá. Tá ventilado aqui. Aqui também vai ter uma... Depois, mais tarde, vai botar uma porta. Ficou top. Eu amei essa área aqui. Tá maravilhosa. Nossa. As plantas vão se dar muito bem aqui. Aqui também vai ficar muito legalzinha. Vai, tá terminando, gente. Tá terminando. É aos poucos. Porque a mamãe é ansiosa. Ele vai fazendo. Eu vou tirando a sujeira. Vou botando as coisas. Sem contar que cansa, né? A mãe também cansa. Já está com o braço também doendo. Ele dá uma descansada e depois volta a fazer de novo. Mas está maravilhoso, mãe. Tá de parabéns. Essa bagunça aí é porque eu estou limpando os armários. Não estou vendo bagunça? Não, não estou vendo bagunça, não. Só estou vendo algumas coisas para guardar. Mas não tem bagunça. Eu estou limpando e aí eu faço de bagazinho. Tá ótimo, mãe. É a visita, neném, para cuidar e casa para cuidar. Que susto, Izzy. Aí tem que ser tudo a arroz, pô. Ah, é? Ah, você quer usar? Mas está maravilhoso. Está de parabéns. Que Deus abençoe cada dia mais. Está de parabéns, mãe. Que Deus abençoe cada vez mais. Está maravilhoso. Aí quando sai dali, vem para a cozinha, gente. Aí ela tem essa sala para TV, que é de Isis, né? Isis, que toma conta, como eu falei para vocês. Muito boa, arejada. E tem essa parte aqui, que ela curte com o Jailson, né? Aí assiste TV com o Jailson aqui. Está linda, né, gente? Olha que lindo aqui, ó. Nossa, eu amei. Amei esse buffet aqui. Tem tudo a ver com a sala dela. Está lindo. O móvel que a gente envelopou há muito tempo atrás, ela ainda usa, ó. Ai, está lindo. Vim para casa da minha mãe é um descanso. É um descanso. É uma tranquilidade. Deixa eu mostrar para vocês as plantas aqui, ó. Olha o tanto de planta que ela tem aqui. Muita, muita, muita coisa. Aqui a mesa, quando faz almoço para a família, a gente fica aqui, ó. E é isso.